No calendário faltam cerca de dois meses, mas para muita gente a Páscoa já começou. Para que o chocolate esteja aí à espera de ser abocanhado no dia 17 de abril, precisa de um planejamento que começa muito antes. Sheila Oliveira é dona da confeitaria A Doçura, enquanto tinha gente se recuperando da ressaca do Réveillon, fazendo aquela lista de planos para 2022, a cabeça dela já estava na Páscoa. O Natal passou, a gente na confeitaria já começa a pesquisar embalagens, pesquisar tendências para a ocasião, a gente já começa a pensar em recheios, em sabores diferentes, e que vão agradar o paladar dos clientes. Comprando essas questões, a gente começa a fazer uma pesquisa mesmo, e identificar com a nossa clientela o que é que eles esperam da Páscoa. Qual tipo de produto eles querem ver, qual tipo de recheio eles querem ver. E aí a gente começa então a programação de compra dos insumos, os chocolates, os ingredientes para os recheios, e a gente começa a fazer essa organização, para então começar a fazer a precificação e as fotos. Passou o carnaval, tem que estar tudo prontinho. Essa vai ser a terceira Páscoa da Sheila, mas quem quer começar do zero no comércio de produtos para essa data especial, também já se movimenta. Luciana Weber Vidon é coordenadora do Eixo de Gastronomia do Sistema Divina Providência, que oferece cursos profissionalizantes. Com a proximidade do período da Páscoa, o nosso curso de confeitaria é um dos cursos mais procurados nos centros de formação profissional. O aluno busca novas práticas, novas tendências de mercado. Desde fevereiro, essa busca se intensifica. E para isso, nós temos aulas especiais dentro do próprio curso de confeitaria, com foco na Páscoa. Numa das lojas mais tradicionais do ramo em BH, a Maria Chocolate, o planejamento para a Páscoa deste ano começou ainda em 2021. Boa parte da clientela que vai às compras por lá é formada por empreendedores que compram matéria-prima para a fabricação dos seus próprios produtos, como bombons e ovos de Páscoa. A gerente comercial da loja, Ana Paula dos Santos, afirma que as vendas para esse público já estão rolando. Sim, é um público que começa muito cedo. Eles não têm carnaval, porque sabem que tem que começar a produzir antes para atender a demanda lá em abril. Então, a folia para eles vem depois. Quando é que mais vende para esse público aqui? É final de fevereiro e todo mês de março. Eles começam a pensar talvez em janeiro, a Páscoa, fevereiro, mas vocês precisam começar antes ainda, né? Quando é que começa o planejamento de vocês visando a Páscoa? O nosso planejamento começa em outubro. Me conta uma coisa, como é que está a expectativa para as vendas neste ano? Ano passado foi um ano muito bom, principalmente para o e-commerce, e este ano a expectativa é de um crescimento de mais de 30%. A gente está falando aqui dos preparativos para a Páscoa, que ainda é lá em abril, mas a gerente traz uma informação até surpreendente para quem não é do ramo. Os planos para as datas festivas de dezembro já começaram. Natal também. A gente já está em fevereiro, a gente já começa a pensar no Natal. Repórter Matheus Oliveira.